Meu nome é Peter Koza-Silk, eu tenho 45 anos, eu moro em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo, perto de Sorocaba. Trabalhei a minha carreira inteira em TI, eu tenho mais de 35 anos na área de TI. Eu conheci o mercado assistindo filmes de Wall Street, alguns filmes que falavam muito de dinheiro fácil, de que a vida glamurosa. Então eu comecei a pesquisar e olhar um pouco como que podia ser isso. Daí eu fui para bancos, porque eu achava que só bancos poderiam fazer isso há 20 anos atrás e só eram bancos mesmo que podiam fazer para pessoa física. Então a gente trabalhava em cima de que era um crescimento, então era só compra. Você comprava as ações, a maior preocupação era que você dormia com elas. Então a gente sempre soube as notícias e via que uma empresa de um dia para a noite pode quebrar. Então o maior medo era esse, você deixava seu dinheirinho suado nas ações e no dia seguinte você podia acordar sem esse seu dinheiro. Cheguei a fazer alguns cursinhos, onde você fazia vários cálculos para ter uma, entre aspas, certeza de que essa empresa só cresceria. Eu trabalhava da minha própria casa, mas eu não via minha família, eu não via meus filhos acordarem nem dormir. Em abril do ano passado eu fui dispensado da minha empresa, que eu trabalhei mais de 15 anos como gerente, fiz uma carreira lá dentro dessa empresa. As pessoas que você fez de tudo para elas terem uma carreira, brilharem, puxam seu tapete como se tivesse sido traído. Em abril eu já estava com esses meus amigos que estavam fazendo trade, eu peguei toda a minha rescisão e falei agora eu vou ganhar dinheiro com minha rescisão. Eu ganhava numa semana e perdia na outra. Dessa época não sobrou um real. Os Andrés eu conheci através de um vídeo que eu vi na internet, um amigo nosso mandou para mim. Comecei a ver, eu falei, deixa eu ver o que é esse tal de fluxo de ordens. Daí eu peguei e falei, pô não é que a gente está vendo aqui no mercado quem está fazendo o que. Isso me encantou, porque eu estava a ponto de desistir enquanto eu estava vivendo de gráfico. Eu falei, caramba, um dia eu ganho, outro dia eu perco, um dia o gráfico fez, um dia os indicadores me mostraram e outro dia não me mostraram. Será que o indicador, eu preciso criar outro indicador? Então eu via que tudo aquilo que eles falavam fazia sentido e era uma outra coisa que eu não via no mercado. Eu já tinha gastado tanto dinheiro no mercado. Então eu falei para minha esposa, eu vou comprar esse treinamento. Vamos arriscar, já arriscamos até agora, a gente quer viver disso, eu quero fazer uma carreira. Eu falei, se um der certo a gente parte para outra, eu vou abrir um carrinho de cachorro quente e vamos embora. Daí foram 12 horas por dia assistindo o vídeo. Fiz as minhas telas, segui as minhas telas, mas tinha hora que não dava certo. Por quê? Porque a minha leitura de tape reading ainda estava crua. Daí quando você vai e começa a assistir pela segunda vez, todos os vídeos, todas as técnicas, você começa a enxergar coisas que você não estava enxergando. Por quê? Porque você já lê aquilo na sua tela, daí é onde você começa a desenvolver melhor os seus trades. Você pode já ter assistido quatro vezes aquele vídeo, quando você assistir de novo, você fala, eu tinha mais esse conceito que eu não tinha prestado atenção. E trouxe um resultado muito grande para minha vida. Hoje eu já estou consistente, estou ganhando dinheiro. Até eu reformei meu escritório e tudo com dinheiro de trade. E pago minhas contas hoje com dinheiro de trade. Para mim o trade é profissão. Então, hoje eu sento na mesa e meu filho me pergunta, Pai, quanto você ganhou hoje? Ninguém me impõe minha obrigação e ninguém me diz o que eu tenho que fazer. Eu faço porque eu sei que é necessário e minha família depende de mim. Minha esposa é uma pessoa fantástica. Do mesmo jeito que no mercado os André fizeram enxergar quem estava mexendo no mercado, ela fez eu enxergar o que era a minha vida. Todas as minhas derrotas no mercado eu só continuei por causa dela. Uma coisa que eu não consegui ter na minha carreira de mais de 25 anos de TI era eu parar para olhar minha família, olhar meus filhos a hora que eu quisesse. Isso não tem preço, nada paga nesse mundo. O pai que não consegue ver seu filho crescer, ele perdeu a vida dele. O trade me deu isso hoje. A escolha que eu fiz de achar, de viver para o mercado e ver só para mim, esse foi o melhor caminho que eu escolhi para mim. E ele se encaixa comigo no meu perfil, no meu jeito de ser. Só que você tem que ter estômago, você tem que ter muita disciplina e muito alto controle. Essa é a maior conquista. No meu antes, eu era amarrado. Eu vivia sob a pressão. Você vive sob a pressão do que o mundo está te cobrando. E hoje a única cobrança que eu tenho sou eu mesmo. A coragem, na verdade, é a pessoa que está sempre enfrentando os seus medos. Hoje eu sou vencedor, sim.